5, 5, 5 anos, 5 anos, 5 anos de informação panafricana, 5 anos, todos juntos. A Africa News está de parabéns, o canal panafricano com emissões em inglês e francês faz 5 anos e um balanço positivo dos primeiros grandes desafios. O canal foi criado em 2016 com sede na República Democrática do Congo, mas mudou para as instalações da Aeronews na cidade francesa de Lyon. É transmitido em mais de 50 países e atinge mais de 35 milhões de lares. Um canal panafricano que emite em inglês e francês, feito por africanos. Isto é novo e é o que o continente precisa. Há muito tempo que temos meios de comunicação que falam sobre a África, mas apenas sobre os principais países, de onde vêm as grandes notícias. Na Africa News o que tentamos fazer é abranger mesmo os lugares que chamamos desertos noticiosos. Quando trabalhamos em África, geralmente dizem-nos que trabalham em África, talvez sejam pressionados pelos governos. Felizmente não, não conhecemos esse tipo de coisas. Na África News trabalhamos de forma independente, hoje podemos orgulhar-nos. Na redação, 16 jornalistas de todo o continente africano são apoiados por uma rede de cerca de 40 correspondentes. Temos sido únicos. Temos origens diferentes e isso significa que o nosso público vai beneficiar mais. Vamos ter contextos diferentes sobre as informações de diferentes regiões. Tentamos dar informações que garantam uma imagem completa de África, de uma África unida. Vários acontecimentos marcaram os cinco anos de vida do canal. Jorge Oéa, que em 2016 anunciou a sua candidatura à presidência da Liberia na Africa News, tem sido desde então presidente do país. Saif al-Islam e as suas acusações a Nicolas Sarkozy foi em 2018 um furo de um correspondente da África News e utilizado em todo o mundo. E acompanhámos a viagem do presidente da República Democrática do Congo até ao Japão, que foi a sua primeira viagem ao estrangeiro depois de ter sido nomeado presidente. A África News vai marcar o quinto aniversário durante as próximas semanas com uma programação especial. A África News vai marcar o quinto aniversário durante as próximas semanas. A África News vai marcar o quinto aniversário durante as próximas semanas. A África News vai marcar o quinto aniversário durante as próximas semanas. A África News vai marcar o quinto aniversário durante as próximas semanas.